Aí pessoal, nesse vídeo vou ensinar para você que tem dúvida a calcular, a montar as técnicas de montagem de uma escada de ferro. Acompanhe o vídeo aí, vou te dar todo o passo a passo para você que tem dificuldade. Tudo tranquilo pessoal? Eu desejo que sim. Hoje eu vou trazer mais um tutorial completo aí de cálculo e montagem de escada. É o segundo lance da escada que a gente já trouxe o conteúdo aqui no canal. Você viu o vídeo da outra escada? Do outro lance da escada? Eu ensinei você a montar uma escada em cima de um cavalete. Hoje eu vou mostrar para você outra técnica, inclusive foi a primeira técnica aí que eu aprendi. Aonde a gente tira a medida do local e faz a simulação do local na sua garagem, na sua serraleria, na sua oficina aí. Então todo o passo a passo para você com essa técnica diferente de montar a escada para ajudar o amigo aí que tem dúvida. O canal aqui é Dicas de Sol da Serraleria, Ferramentas Artesanais. Se o seu amigo gosta aí do conteúdo, é só se inscrever aqui embaixo. Já faz parte aí da família e deixar aquele like aí para fortalecer o trabalho. Vamos aí para a dica de montagem de escada. Então pessoal, o vão que eu tenho lá, a altura que eu tenho, do meu caso lá, o patamar. 1,80m do começo da escada até na laje. Então vai ficar a coluna aqui, com 1,80m. Agora eu vou riscar aqui, o tamanho que eu tenho lá. O tamanho que eu tenho. 2,34m. Então nós temos já a altura do lugar lá, 1,80m e a distância, 2,34m. Tá legal? Vamos para o próximo passo. Ó, preguei um eletrodo aqui na parede, já estiquei a linha. Esse eletrodo aqui já vai ajudar para me esticar a trena. No caso aí você está trabalhando sozinho igual eu. Aí pessoal, só pegar o raciocínio aí. Calcei ele, tem um tijolo ali, tem um metalom. Ele está com 18. Nivelei ele ao nível ali. Nivelei dos dois lados. Coloquei ele na nossa linha, que é o limite. Na linha que a gente fez no chão. Está esquadrejado ali. A linha está ali. Agora eu já consigo tirar aquela medida ali. Está vendo aí galera? Está tudo niveladinho. A bigorna eu coloquei ali para pesar. Para o meu degrão não sair do local. Tá? Eu coloquei a trena lá no meu preguinho. E vou colocar na ponta do degrau. Que legal? Na ponta do degrau. Estou com 2,84. Na ponta do degrau. Pessoal, a altura de degrau tem que ficar na faixa de 18 a 19. A nossa está com 1,80 a altura. Então vai dar 10 espelhos. 9 degrau. Então 1,80 dividido por 10 espelhos. Dá 18 centímetros o degrau. A altura do degrau. Porque a gente vai ter 9 degraus. Daria 10 vãos. 10 vãos de 18. 1,80. Então a distância lá coincidiu 2,34. Coincidiu o tamanho do degrau. O degrau tem 26. 9 vezes 26. 2,34. Quando essa medida não bate. Você tem que acertar ela. Às vezes você minta um pouquinho em cima do degrau. Ou às vezes distância um pouquinho só. Para não sacrificar ali o degrau também. Você tem que adequar. Está legal? Para quem não entendeu o lance do espelho. Deixa eu simplificar mais ainda. Imagina uma escada que você tem 2 degraus. Aqui você tem o chão. E aqui você tem o patamar. Então se você tem 2 degraus. Você tem 3 espelhos. Que são os vãos. Toda escada é assim que a gente calcula. Pessoal. Como é que eu vou tirar esse ângulo aqui? Muito fácil. Esquadro. Encosta no esquadro. Eu estou sem transferidor de grau aqui. Não tem problema. Eu resolvo o problema com a barra chata. A barra chata é fininha de 1 oitavo. Então é importante eu tirar esse ângulo aqui. Do pezinho. Tá? Certinho na linha. Ali está esquadrejado. Ou nivelado. Galera. Para mim cortar a viga U. Preciso desse ângulo aqui também. Olha lá. Zerou. Eu estou pegando o pluma aqui da parede. E a linha. Para mim cortar lá. Para mim cortar o perfil lateral. Certinho. Tá? Se você não tiver um transferidor de grau. Eu tenho que comprar o meu. Até hoje não comprei. Aí. Aí pessoal. O raciocínio é muito fácil para vocês pegarem. Eu transferi para um papelão. Aquele ângulo do pezinho. Tá? Então você tem um encontro das duas viga U. O perfil que eu estou usando é de 6 polegadas. Dá 14,5 aproximadamente. No encontro dos dois. Eu tracei. Essa linha pontilhada. Onde vai ser o corte. Aí você pega aqui. O ângulo de 90 graus. Você tem uma diferença de 7,5 cm. Isso pode variar no seu projeto aí também. Tá? Dependendo da distância aí da escada. Então deu 7,5. 7,5 cm. É a distância que eu vou cortar na viga U. Depois que eu cortar. Eu unir as duas. Eu encontro aproximadamente esse ângulo. Na hora de soldar. Tá vendo aí pessoal? O pezinho eu cortei com 18. Que é a divisão da nossa escada. A altura dos degraus. E tirei 7,5 cm. Igual eu estou fazendo aqui na lateral. Olha lá. Marquei 2,84. É o tamanho total dessa peça. Tira 7,5 cm. É o ângulo que a gente encontrou. Aí vai encontrar esse com o pezinho. Para dar aquele outro ângulo lá. Que a gente tirou na barra chata. Tá? Aquela parte que fica na parede. Na parede. Encosta na parede. É mais fácil ainda. É isso aqui ó. É só você transferir o grau direto. Tá? É o mesmo grau. Da forma que a gente tirou lá. Na parede. Tá bom? Esse aqui é mais fácil ainda. Tá pronto. Só cortar direitinho aí. Galera. Agora tem que unir as duas. Até para conferir o tamanho dos cortes. Direitinho. Tá vendo? Eu estou unindo as duas. E nós vamos fazer uma marcação ali. Eu vou te explicar como que eu fiz essa marcação. Tá? Pessoal. Agora é a divisão que você tem que fazer aqui. Já riscar para facilitar na montagem. Eu fiz aqui no compasso. Tá vendo? Você pode fazer também na trena. Dividindo na calculadora. O meu deu 31 centímetro e meio cada vão. Você vai colocar oito risco desse. Tá? Oito risco. O último lá fica na ponta. O que daria nove degraus. Tá legal? Vamos para a montagem agora. Aí pessoal. Agora é na hora de montar. A gente vai pontear e vai conferindo aqui. Olha lá. Tá show, hein? Eu vou soldar para a gente partir para a montagem agora dos degraus. Aí pessoal. Eu faço a solda por dentro. E depois soldou o acabamento por fora. Nem soldei por fora não. Tá? Pessoal. Agora eu bati dois pinos. Tá vendo? Um pino aqui e outro pino lá no chão. Para segurar ela e para ela não escorregar. E eu vou subir agora colocando os degraus. No nível. E respeitando aquele risco ali. Respeitando os riscos. E vou nivelar ele. Assim e assim, ó. Vou fazendo a montagem. Galera. Na parede aqui ela deu a diferença de 1,5. Só que eu lembrei que lá não tem piso ainda. Vai colocar argamassa e piso. Vai acabar que vai zerar aqui, ó. Um centímetro e meio. Mas se não fosse isso. Eu ia ter que cortar mais um pouquinho aqui, ó. No mesmo ângulo. Se eu cortasse mais um pouquinho no mesmo ângulo aqui. Ela chegava na linha. Mas eu vou deixar assim mesmo. Porque o piso lá vai subir 1,5. Vai dar aqui mais ou menos. Vai fechar. Tá vendo, galera? Compensa fazer esse pezinho, ó. Olha como é que fica chique esse pezinho. Vou soldar agora e colocar os degraus. Eu bati um pontinho ali. E nivelei essa peça para ela não ficar torta. E para mim trabalhar com segurança também. Para essa escada não escorregar, tá? Então. A nossa referência é aqui, ó. É essa a dobra e os riscos. Então vamos começar aqui. Então eu tenho que nivelar assim. E nivelando assim, ó. Todinha. Está lá em cima, tá? Tá? Tá bom. Pessoal, até troquei de nível aqui. Vou explicar para vocês. Esse nível amarelinho aqui, ó. Praticamente já deu o que tinha que dar. Primeiro que você confere o nível. Eu estou usando esse aqui. Você colocou o nível aqui, ó. Na mesma posição. Você vira ele. Tem que dar igual. Esse amarelinho aqui já está me estressando. Ele não está muito bom. Você coloca ele assim. Você vira ele. Dá outra posição na bolinha ali. Eu falo que o nível está mentiroso. Falta cinco degraus. Eu estou colocando ele. Ele está entrando na pressão. Por quê? Olha lá. Eu marrei uma corda ali. Uns dois centímetros mais fechado, tá? Do que o tamanho do degrau. Daqui a pouco eu posso tirar a corda. Isso ajuda ele a entrar na pressão ali. Então, vamos lá. Pessoal, chegando no último degrau aqui. Acabando de acertar ele. Subir um pouquinho. Subir um pouquinho. E aí, pessoal. Olha que beleza que ficou. Tudo niveladinho. Tudo certinho. Chegou no risco lá. Começou no risco aqui que a gente respeitou. E manteve aí os 18 centímetros em todos os degraus, tá? Me fica bem confortável. Fica bem confortável essa escada, tá? Agora é tirá-la daí e soldar por baixo. Caprichar na solda por baixo ali nos quatro pontos. Não precisa mais que isso, tá? Eu gosto de trabalhar com perfil virado pra dentro. Que o acabamento fica pra fora. Agora, se você usar o metalon 150x50, é o ideal. É um projeto mais caro, mas é o ideal, tá? Que ela fica toda fechada. Tá legal? Espero ter ajudado os amigos aí. Pessoal, utilizei nesse vídeo a MIG 250 DM da Smarter. Ela é multiprocessos. Eu soldo com ela no processo eletrodo revestido. Soldo com ela no processo MIG-MAG. Soldo alumínio com ela no processo MIG-MAG. E também, pessoal, o diferencial que ela tem é que ela é sinérgica. A maioria das máquinas de soldo da MIG-MAG, você precisa regular a corrente e combinar com velocidade do arame. Você perde tempo com isso, além de ser difícil. A pessoa demora a aprender a fazer isso. Aqui não. Ela regula pra mim automaticamente, pessoal. Eu só escolho a corrente que eu quero. Eu tô com o arame 0.8. Escolhi a corrente que eu quero soldar. Ela regula automaticamente a velocidade pra mim. Isso aí chama modo sinérgico. É a Smarter MIG-250DM. Todos os links aí estão na descrição. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês com mais esse tutorial, essas dicas, pra ajudar o amigo aí que tem dificuldade, que tem dúvida. Deixa aí no comentário aí sugestão de vídeo. Eu tô sempre tentando ler o comentário de vocês. São muitos comentários, mas eu tô sempre passando o olho aí pra dar uma lida. Obrigado aí por tudo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço, galera! Fica com Deus.